Qualidade, qualidade Meu amor, eu ando louco Desde o dia em que te vi Eu sou um ano mais louco Desde o dia em que te vi Eu sou o louco mais louco Desde o dia em que te vi O teu rosto lindo e beijo Como as feições divinais São para mim o espelho Onde eu me vejo mais Onde eu me vejo mais De tanta sede Tanta sede Lábe os meus Lábe os gratares Meu amor, mata-me a sede Como os teus veis olhar Onde eu me vejo mais 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 Onde eu vejo mais Onde eu vejo mais Nesse rei enfeitizar E a noite cantei-me a O poema do meu fã E a noite cantei-me a O poema do meu fã Obrigado, um aplauso.